Fessor, eu peço pra você pensar em mim Me espera, não faz mais aniversário, não Não sei mais quando eu olho pra você, assim Faz uma batucada no meu coração Fessor, eu peço pra você pensar em mim Me espera, não faz mais aniversário, não Não sei mais quando eu olho pra você, assim Faz uma batucada no meu coração Eu trouxe um presente meio diferente E é pra você ficar feliz Uma musiquinha de minha autoria É porque fui eu mesmo que fiz Uma musiquinha de minha autoria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6 A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 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 10, 9, 9, 9, 9, 9 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 E você vai! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1!